Agora é aquele momento que o Sheik, o nosso Eberson Sheik, fica assim. Nouri, o Neymar, hein, cara? Agora, pelo menos seis meses parado, mas o Neymar que não vem jogando bem, não estava jogando bem no Auali, acabou de vir de contusão, uma contusão séria de novo. Numa seleção brasileira também não está bem, aquela seleção brasileira também é uma desgraça. Aí o Neymar, hein, Nouri? Primeiro, Benjo, é o seguinte, cara. Lamentável que eu vi muita gente tirando onda, tirando sarro e comemorando a lesão do Neymar em rede social. Cara, quem faz isso não pode ser chamado de ser humano. É ridículo. O Neymar está mal, mal pra caramba, mas ele tenta, ele está tentando jogar, ele correu, ele estava tentando fazer alguma coisa. A fase é péssima, a fase é péssima. Só que, pô, tirar onda e festejar a lesão de um profissional de futebol, de um atleta profissional, é ridículo, é nojento. E suposto, Benjo, é o seguinte, cara, eu não consigo ver a seleção brasileira sem o Neymar, cara. Não tem como fazer a seleção sem o Neymar. Não consegue. Não tem como, qual jogador brasileiro é melhor que o Neymar? Fala pra mim. Quem é, mano? Tem algum jogador melhor que o Neymar? Não, tecnicamente não tem, Benjo. E é um pecado, né, pela qualidade que ele tem, ele não colocar sempre o auge do que ele pode jogar. O Neymar, cara, se ele tivesse um pouco mais de foco, por mais que digam, ah, mas a gente espera muito do Neymar e ele não espera tanto dele. É uma verdade também, Benjo, mas a gente fica realmente triste porque é um jogador extremamente qualificado, é um jogador muito técnico, que poderia ter chegado muito mais longe do que chegou. E aí falam assim, ah, mas o Neymar em torno dele não ajuda. Quando eu faço comparação com o Romário, Benjo, e falo que se o Neymar tivesse um pouco mais de foco, ele poderia chegar onde o Romário chegou também, porque qualidade técnica pra isso eu acho que ele tem. Aí as pessoas falam, mas o Romário, ele não era um cara tão focado no extra campo também. É verdade, ele gostava de festa, gostava de farra, mas o Romário, Benjamin, ele não bebia. O Romário, quando precisava resolver, ele resolvia. O Romário, quando precisava bater no peito e chamar a responsabilidade, ele fazia. E eu não vejo isso no Neymar. Ô, Sheik, você que é parceiro aí do Neymar, você ligou pro Neymar, falou com ele, como é que ele tá, Sheik? Mandei sim, Benjo, mandei uma mensagem lá, dando toda aquela força, né, que os amigos precisam dar nesse momento. Eu concordo com o Nori, não se comemora uma situação dessa, né, é lamentável que ainda existem pessoas que compartilham disso. Bom, eu discordo, assim, completamente do Manu e não é a primeira vez que eu discordo dele. comparar, comparar seleção brasileira, falando agora só de seleção brasileira, né, comparar seleção brasileira, atual, atual seleção brasileira ou as últimas duas seleções que disputaram as duas últimas copas. Uma seleção de 94, por exemplo, é covardia fazer isso com os caras e não desmerecendo essas últimas duas copas, esses dois últimos elencos. Mas não se compara. O Neymar, com toda a qualidade dele, levar uma seleção sozinha não dá. Mas, Sheik, só pra... Não, só pra falar com relação 94, Sheik, é muito bonitinho falar de 94 hoje quando a gente lembra de uma seleção campeã. A seleção de 94, ela quase não foi pra Copa se não fosse o Romário naquele jogo contra o Uruguai. Corria risco de nem ir. E outra, Benjamin, uma seleção extremamente contestada, saiu daqui do Brasil escurraçada, chegou lá e ganhou. Agora, só tem uma pergunta pro Sheik, porque, por exemplo, tem o iate do Neymar no final do ano, cruzeiro. Será que o Neymar vai estar disponível pra estar lá? Porque ele vai estar lá, você recuperando cirurgia. Você vai, Sheik? Bom, eu, provavelmente, eu devo ir. Agora, eu acima ele. Se ele não tiver, o problema é dele. Eu tô mais garantido do que ele. Mas sabe o que tem uma parada em relação a isso? Pô, é super legal a gente tratar desse tema de uma forma mais leve. Mas, cara, se eu sou o Neymar, quem sou eu pra dar um conselho pro Neymar? Mas numa parada dessa, ele vai ficar mais que seis meses sem jogar. Porque, pô, além de ligamento cruzado e menisco, tem o menisco também. Era o momento deles desaparecer, cara, sumir do mapa, parar com rede social, parar com vídeo, parar com foto, juntar os amigos, juntar a família, fazer a melhor recuperação possível, ficar 24 horas, tratamento, e botar na cabeça dele o seguinte, cara, eu sou o Neymar, eu tenho mais uma Copa do Mundo pra jogar em alto nível, e eu vou jogar essa Copa do Mundo pra mostrar que eu posso ser um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Quem sabe?